Oi pessoal, bem-vindas de volta ao meu canal. Eu sou a Ana, em que a gente fala sobre acne adulta. E recentemente uma seguidora pediu nos comentários que eu falasse sobre acne e relacionamentos. Eu já tenho alguns vídeos aqui no canal sobre como eu me sinto por ter acne, como isso afeta a minha vida, como já afetou a minha vida muito durante os anos, principalmente durante a minha fase adulta, pela qual estou passando e passarei por muito tempo ainda. Mas eu nunca falei diretamente sobre acne e relacionamentos, porque eu pelo menos considero que isso, na minha vida, na minha experiência pessoal, não é algo que me afetou muito. É lógico que eu já me senti muito insegura em relação à minha acne. Já chorei diversas vezes por ter acne e me preocupar por ter acne e não agradar alguém. Ou mesmo que o marido me ache feia agora, decida que eu sou feia, porque eu tenho 28 anos de acne. Tenho isso em mim de que eu sempre tentei ser muito durona em relação à minha aparência física, à acne em geral e meus relacionamentos e como as pessoas me veem, enfim. Mas eu sei, eu entendo completamente como isso pode afetar muito uma pessoa, porque quando a minha acne estava no pior, assim, no auge da inflamação horrível, é lógico que eu me sentia muito, muito, muito mal. E isso afetava como eu me relacionava com as pessoas, porque é inevitável que as pessoas próximas a nós não façam um comentário, não reparem na sua pele. E como eu falei no vídeo passado, que eu falei sobre comentários necessários sobre nossa pele, que as outras pessoas fazem, isso é muito difícil, principalmente quando vem de pessoas que a gente ama, que a gente gosta, familiares, enfim. Um estudo da Inglaterra comprovou que pessoas que têm acne têm 60% mais chances de desenvolver depressão do que pacientes que não têm acne ou nenhum problema de pele. E é óbvio, né, gente, como a gente não iria desenvolver depressão ou ansiedade quando é uma doença que afeta diretamente a nossa autoestima, né? Além disso, nós somos bombardeadas o dia inteiro com imagens de pessoas perfeitas, de mulheres com peles e corpos perfeitos. E mesmo que a gente saiba e a gente tenha informação de que isso não é a realidade, de que Photoshop existe, de que as imagens são editadas, de que tem muita maquiagem envolvida, mesmo que a gente saiba que há atrizes que já sofreram com acne, esses dias mesmo eu compartilhei no meu Instagram um post com artistas famosas que sofrem de acne e não tem medo de falar sobre isso. E mesmo que a gente saiba tudo isso no nosso coração, ver essas imagens e saber que existem pessoas no mundo que não sofrem de acne, colabora com esse nível de tristeza e de ansiedade elevado. E é então que chega um momento que se relacionar com alguém ou de conhecer uma pessoa nova fica muito difícil, porque nós somos a primeira pessoa em nos julgar, em não nos achar bonitas o suficiente, achar que nossa pele é uma porcaria, que ninguém vai gostar da gente por causa das espinhas. E esse medo interfere muito e piora a qualidade de qualquer relacionamento, seja que você tenha um relacionamento agora ou não, porque o que a gente está fazendo é dar prioridade à nossa acne. Mas eu acredito que antes de estar em um relacionamento, ou antes de querer estar em um relacionamento, antes de investir nosso amor, nossa atenção, nosso cuidado em outra pessoa, a gente tem que primeiro trabalhar o amor próprio. E gente, eu sei que isso é um termo super clichê, porque todo mundo está falando sobre amor próprio, autoestima, a gente tem que se amar, a gente tem que se colocar em primeiro lugar, corpos livres, pele livre, e às vezes eu mesmo assim, porque isso é tipo, é muito. É muito e que as coisas não são bem assim, mas o amor próprio verdadeiro é real. A gente não precisa amar a nossa acne. Isso não é sobre amar uma doença. Ninguém ama ter pressão alta, ninguém ama ter diabetes, ninguém ama essas coisas, mas a gente tem que amar a nossa pele, a gente tem que amar o nosso corpo. E a melhor maneira de fazer isso é tendo autocuidado, se colocando em primeiro lugar. Você está aqui porque você está pesquisando maneiras de como curar a sua acne. Isso é autocuidado. Então, se colocar em primeiro lugar e se amar é o primeiro passo antes de pensar em amar alguém mais. Se você não se ama, se você não se aceita do jeito que você é, ninguém mais vai poder fazer isso por você. Nem a sua mãe, nem o seu pai, nem a sua melhor amiga, nem o seu namorado, nem o seu marido. Ninguém mais vai conseguir te colocar nesse lugar, porque você não vai aceitar esse amor. É basicamente isso. A gente aceita o amor que a gente pensa que a gente merece. Se você acha que você não merece ser amada porque você tem acne, então, mesmo que alguém tente te amar, ele não vai conseguir. Acho que é um pouco abstrato, mas acho que dá pra entender. Eu já falei em algum vídeo aqui no canal, e eu já falei no último vídeo sobre comentários necessários, que quando a gente tem alguém próximo a nós, que nos chateia, que fica mencionando a nossa acne, nosso problema o tempo todo, a gente deve falar com essa pessoa. E eu acho que a melhor maneira de a gente tirar isso da gente e de diminuir a ansiedade, o estresse por causa da acne, é falando sobre isso. Conversa com as pessoas próximas a você, conversa com seu namorado. Se você tem um crushzinho e você se sente super insegura, pensando que esse relacionamento não vai pra frente por causa da sua acne, conversa com essa pessoa e fala, eu tenho esse problema de pele e isso me faz sentir muito mal. E se essa pessoa faz comentários sobre a sua pele, você deve reagir e falar, cara, isso me faz sentir muito mal e eu não quero mais ouvir esse tipo de comentários. Isso ajuda bastante em construir e manter relacionamentos com as pessoas. Além disso, se existe alguma pessoa na sua vida que te faz sentir muito mal por causa da sua acne, que passou do nível de preocupação, que você sabe que não é preocupação, que é só maldade mesmo, ou que só tá ali te enchendo o saco, ou sei lá, gente, você não precisa de uma pessoa assim na sua vida. Se uma pessoa não consegue te amar além da sua aparência ou apesar da sua acne, essa pessoa não te ama de verdade. Quando você encontra alguém que realmente se importe por você, que goste de você, que ame quem você é como pessoa, não importa se você tem um milhão de acne no seu rosto, isso não vai mudar nada a qualidade do seu relacionamento. E quando a gente se ama em primeiro lugar, fica super fácil identificar as pessoas que valem a pena e as pessoas que não valem a pena. Porque quando a gente se conhece, se ama, ama a nossa pele, a gente se cuida, a gente sabe o que é melhor pra gente. Então você vai sentir ali rapidinho se tal relacionamento vale a pena, se tal pessoa na sua vida vale a pena você ter ali, mesmo que seja com um amigo, uma amiga, mas se essa pessoa te faz sentir muito mal, talvez ela não queira o seu bem. E quando você se conhece, quando você se ama, fica muito mais fácil se impor diante desses julgamentos e a responder a esses comentários, porque você se conhece e você sabe o que é melhor pra você. Então, esse primeiro passo do amor próprio é difícil, mas não é impossível. Você já tá dando o primeiro passo, que é pesquisar sobre a sua condição, pesquisar sobre o que você pode fazer pra melhorar. Tem muitos vídeos aqui no canal cheios de informação que podem te ajudar. E não é impossível controlar a sua acne, é possível sim, você só precisa de tempo e paciência. Essas são as duas coisas mais importantes e mais importantes pra tudo nessa vida, principalmente pra curar a acne, tempo e paciência. e mais cedo ou mais tarde você vai se ver livre desse problema, mas vai ficar muito mais fácil se você começar a trabalhar o seu amor próprio primeiramente. E pra isso, a gente tem a comunidade aqui no YouTube, tem muitas meninas no Instagram também falando sobre isso, comunidades muito bonitas, muito legais que você pode fazer parte. se é isso que você precisa, se rodeio de pessoas que têm mais um problema que você e estão buscando uma solução assim como você. E eu tenho certeza que você vai chegar nessa solução muito mais rápido do que você imagina. Espero que eu tenha conseguido ajudar essa seguidora um pouquinho mais. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, conta pra mim sua experiência com acne, relacionamentos, como é pra você, como você se sente. e até o próximo vídeo, pessoal. Obrigada por assistir. Tchau!